Tô pouco me fodendo pra que não foge na vida já se acha foda, nunca fez a foda, não conhece flood, não conhece hot, não rimo na rota, quer passar o rodo, vai tomar o rodo, não entendo nada, desfila de roda, tromada logo no desfile, dá uma prateada, tá louco de bala, não entende o que fala, vai tomar bala, vai parar na bala, então para de falar, sei que se cale, não passa o sufoco, já traga a mão, calice Eu quero, eu quero, vem Salve Salve rapaziada, tranquilidade, salve cuzão Nego drama, já chego causando o seu fim, o seu rap me dá sono, eu nego drumming, ae, mas não vem com esse drama, você tá ligado meu mano que você tá louco eu acho daqui, eu nego grama, não vai ganhar, cê tá ligado meu truta, você se ausenta Sua rima é igual sua calça, dos anos 70, ae, 70 de novo, garoto que é bobo, cê tá ligado que cê perde nesse jogo mano, é pragmata e se ausenta, cante e te aposenta, é dos anos 70, pra ganhar chambo 90, porque é nem assim, rima você não lapida, 90, 90, hoje sua vida está perdida O rapaz Quadrado 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 Vodka e baseado Quadrado Quadrado Vodka e baseado Aí meu mano Tu falou que é nego pra mim, então se liga no meu papo, eu rimo até o fim Bagulho é muito doido, na moral, na levada, nesse gramado eu faço até gol de placa E você fica fodido e cria conflito, se liga no papo, você não é meu amigo Bagulho é muito doido, na moral, se liga no meu papo, eu encaixo o flow na instrumental Eu esqueci o teu ataque que é ruim, se liga no meu papo, eu vou fazendo no início até o fim Bagulho é muito doido, sem limite, não sei se você é o com coragem ou aquele bicho do Liristit O azul, que tem quatro orelha, se liga no meu papo e quebre da minha telha Vira o beat DJ, eu sei que tu é brabo, e nego drama sabe, representa São Gonçalo Bagulho é muito doido e eu chego na levada Tem que ter votação, mano, pode crer, é outro método lá, né mano, bota o fé que dá pra emendar lá, mano Tô ligado, bota o fé, bota o fé Vamos para a votação Barulho para as rimas do Cante Barulho para as rimas do Nego Drama Barulho para as rimas do Cante Barulho para as rimas do Nego Drama 1 a 0 Cante, Nego Drama recomeça Vai que vai Barulho para as rimas do Cante, Nego Drama recomeça Barulho para as rimas do Cante, Nego Drama recomeça Barulho para as rimas do Cante, Nego Drama recomeça Barulho para as rimas do Cante, Nego Drama recomeça Barulho para as rimas do Cante, Nego Drama recomeça Barulho para as rimas do Cante, Nego Drama recomeça Barulho para as rimas do Cante, Nego Drama recomeça Barulho para as rimas do Cante, Nego Drama recomeça Bagulho é muito doido, ainda quer rimar Se liga no meu papo, o flor eu vou encaixar É ano 70, eu chego trompo não Eu ganho a copa de 58, o golpe é essa e campeão Tu entende essa parada e toma uma resposta Se liga no meu papo, parceiro, tu é um bosta Fazendo aquilo frito é feio, mas caralho Tá ligado, vagabundo, freestyle dá trabalho Eu vou chegando agora e a casa não cai Com essa orelha gigante, tu é cosplay do samurai Bota ele, bota ele, bota ele Aê, aê Demono, demono, ah, ah, ah Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Mano, eu sigo na trilha, estilo futebol Eu não sou túlio, mas meu verso é maravilha Morô? Mano, rima cê não contrói Maravilha que você conhece, é do super-herói Mas cê tá ligado, meu verso incendeia É super-herói, mas super-heroína cê põe na sua ceia Aê, pode parar com a rima coreia É estilo goleiro, mas o rap não é sua área Morô? Aê, não vai ganhar de mim no freestyle Desculpa, meu mano, por que cê não bate com o style? Truca, cê é meu freguês Falta dos anos 70, cê perdeu Então cê tenta outra vez Morô? Aê, esse que é o conjunto Vem você, o samurai, que eu espanco os dois juntos Morô? Meu verso incendeia Você tá se esquecendo que eu fiz com você no tanque e com ele na aldeia? Uou! Ai, rapaz! Vamo lá, família! O barulho para as rimas do Nego Drama! Uou! O barulho para as rimas do Cante! Uou! O poder fazer? Mais uma vez Erga mão pro Nego Drama aí, que achou que é as rimas do Nego Drama Erga mão pras rimas do Cante Dê o Cante, família! É isso!